A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, sem mais demoras, vamos dar início à 2ª Gala de Fábio organizada pela AMO, Sessor Musical Lourense, que desta feita acontece no coração de Santa Maria da Feira. Para nós é um orgulho imenso, muita responsabilidade, mas eu creio que vai valer a pena. Muito obrigado e me escuta. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.